Em 2003, quando empatou, eu acho que não me lembro bem, porque são tantos jogos na nossa cabeça, não me lembro bem, e Bahia ficou com o título de campeão de torno. De lá pra cá o Bahia não tem ganho e vitória, não tem resumido nada. Não tem resumido nada. É a mesma coisa de você contratar uma empregada novesca pra abrir sua casa bonita e de repente quando você levou o tapete o listo tá lá de baixo. Então o que tem acontecido com o Bahia com a razão? Ganha, mas não leva. Entendeu? A expectativa é de que no próximo domingo, no clássico, porque eles estão falando aí, ah, o Barcelona também disse que com aquele time máximo ia reverter a situação da Internacional. E eu, ó, pá com isso. Você não pode estar analisando o futebol de Bahia e Vitória com o futebol de Barcelona e Internacional. Aliás, eu estava até aqui conversando o gol do Roberto Montes e ele tem uma pausação aí na cidade, que o Barcelona ofereceu um jogador ao Bahia e mais de 10 milhões que ele. É o jogador do Messi. Que é irmão do Messi. É irmão do Messi. Eles querem o futebol, eles dão o teste, né, e eles querem o apetite. Para ser na perda e o estrela do Messi. Sabe por que isso? Porque não tem nível para se comparar ao futebol internacional. O futebol do Bahia é um treinador maluco, entregador de cabeça. O futebol do Vitória é um treinador que está muito bem no Campeonato do Bahia, na Copa do Brasil, mas com os dirigentes que estão doidos para trazer outro. Você pode entender o futebol desse. É um pedidíssimo. Bom, Silvio, o que você acha que fazem falta o futebol baiano atual? Equipes tradicionais como o Leônico, o Botafogo, o Galícia e o Ipiranga? Eu sou apologista de uma coisa que minha avó sempre dizia, soltar de um outro faz de outro. Sevelha dessas equipes. No passado, elas não conseguiram ser manter, quanto mais atualmente. O Ipiranga voltou aí. Ele está fazendo um péssimo campeonato na segunda divisão. Levando até os poucos torcedores que ainda existem, como eu, que sou formado pelos meus pais, aliás, pelo meu pai, que é um torcedor veterano do Ipiranga. Eu sou formado por ele. Sou Ipiranga, esse de quatro costados. Se eu ouvi o Ipiranga ganhar um jogo e empatar outro nessa segunda divisão. Então, para que não surgiu o Ipiranga? Para que voltar o Ipiranga, se está essa porcaria aí, jogando na segunda divisão? O Leônico, Galícia, Botafogo, Ipiranga, não se estruturava no passado, quanto mais agora. No passado era a máquina da geografia. Agora tem o futebol da dor. O Silvio, o senhor me pergunta, o Galícia hoje é o líder de um dos grupos, da Série B. E tomaram a segunda divisão, né? E pode voltar, tem condição de voltar. Espero que volte agora. Terá estrutura para continuar na primeira divisão baiana? É verdade. E não é isso. É preciso saber até que quantos estímulos vão ter condição de disputar, ganhar e levar depois. Aliás, o presidente Raimundo Donato, ele disse sempre, ele teve no programa nosso aí na Rádio Sociedade, ele disse, eu vou levar o Galícia para a primeira divisão. Eu perguntei ao presidente, seja o meu que é a missão. Porque eu vou, o pessoal está nessa mania, pode só falar na singularidade. Eu vou levar o Galícia. Mas por que não busca a pluralidade? Porque não disse, nós vamos levar o Galícia à primeira divisão. Está certo que o Galícia está fazendo uma boa campanha, está líder em uma das chaves, a gente fica até torcendo. Mas quando o Galícia voltar à primeira divisão, vai jogar um, vai vir o estádio de situação como aí, porque não tem estrutura. Eu perguntei aí, e o campo do Galícia? Que ainda é bem localizado. Que é muito bem localizado ali, perto da Ilha Universal, perto do Iguatemi. Por que não se faz ali um convênio com o governo do estádio para melhorar aquilo ali? Ah, você sabia, senhor, que aquilo ali não é terreno do Galícia? Eu me escutei. Porque para mim, aquilo ali era o Galícia. Não, não é o Galícia.